Abertura Do Espírito Santo, que os pastos estão aqui E o Gabriel hoje não teve Romaria lá na Geopatrindade, hoje não teve Dor muscular Hoje não teve o ônibus que atrasou E perdeu por causa do engarrafamento Não teve nada, então o cara está aqui Então a gente tem que agradecer em nome do pai Do filho do Espírito Santo, amém Que esse rapaz está aqui E diga-se de passagem, esse programa chama Resenha Deveria chamar programa Sem inscrito, porque ele não lembra se está ali Dizendo que é produtor, mas não produz nada o cara O cara senta ali, coloca ali A poupança ali, entendeu, sentada E ali ele diz que faz o programa E aí se nós não estudar Bom dia pra você Bom dia Dinho Rios, bom dia você internauta Do esportnet.tv Estamos de volta Gabriel Cruz é a voz de ouro Do esportnet, do DMTV É o cara que narra Vários esportes É um cara polivalente, aqui ao meu lado O parça está na moda agora Caique Santos Boa tarde, bom dia, né Eu ia falar boa tarde aqui, mas é bom dia Bom dia pros internautas Pra quem está acompanhando a gente aí Vamos falar muito de futebol hoje Pelo aquecimento aqui Acho que vai ter muita discussão ao vivo Mas vamos lá Já começou por telefone quando eu vinha pra cá Eu tive que vir dirigindo O povo achando que eu estava brigando no trânsito lá pra cá Que o Gabriel já vinha já me cutucando Bom, nós vamos falar aqui sobre libertadores Vamos falar sobre a classificação para as quartas de finais A rodada da série A do Brasileirão Também da Sul-Americana Polêmicas, várias e tudo mais Vamos falar sobre isso Neste programa aqui Nessa bagaça aqui que não tem script Vamos começar aqui então Eu tenho aqui a ajuda de dois grandes comentaristas aqui Que eu espero que eles comentem Sem torcer pelas suas equipes Que eles falem como analistas do esporte Analistas do futebol Bom, vamos começar aqui então, cara Vamos falar sobre libertadores aí Vamos falar sobre a classificação aí De Flamengo, Palmeiras, Inter e Grêmio Que vão se enfrentar aí nas quartas de finais E o Atlético já deu adeus A libertadores Cara, e aí? Flamengo passou Nos pênaltis ali Jogou um primeiro tempo Muito bem Para mim, já definia a jogada ali No primeiro tempo Apesar de ter um pênalti contestável Sabe, para mim, na minha opinião O lance de pênalti ali Não houve esse pênalti ali, entendeu? O VAR não interferiu dessa vez O VAR que disse que veio para brilhantar Mas ele veio para acabar com o futebol, né? Diga lá É... Eu estava Estava pensando, analisando, né? Depois da partida de ida Lá na casa do Emelec O Flamengo Sem contar Tinha, né? A possibilidade de não contar Com o Everton Ribeiro Com a Rascaeta O Diego sofreu a fratura No jogo de ida Então As perspectivas não eram das melhores Para o Flamengo Em questão de armação Ainda tinha o Bruno Henrique Ainda tinha o O Gabigol É um time ainda perigoso Mas É diferente Quando você tem um jogador O Everton Ribeiro Ele não conseguiu jogar O que ele joga Lá na quarta-feira Né? Voltando de lesão Não estava 100% ainda Nem ele Nem o Arrascaeta Que entrou no segundo tempo Mas são jogadores que desequilibram A presença deles em campo Muda muita coisa Então Maraca lotado Né? O Flamengo Tem um histórico De eliminações No Maracanã Em jogos decisivos Assim Com casa cheia Mas Dessa vez Acho que o gol No início Deu uma Uma desafogada Lavou um pouco Tirou um pouco Aquele peso Das costas É uma classificação Que no papel Ela era Para mim Prevista já Eu acreditava Na classificação do Flamengo Quando saiu o sorteio Mas por conta Das adversidades No jogo de ida Complicou um pouco O caminho Mas Acho que no papel O Flamengo Ainda é favorito A gente vai ver Não O favorito Mas um dos favoritos Né? A gente não pode Tirar Tirar esse mérito Por desempenho O Jorge Jesus Chegou agora Mas Acho que uma classificação Merecida O pênalti É discutível Talvez o melhor jogo Do Flamengo Foi isso Foi a prova de fome Para ele Sim Por conta Da dificuldade O peso do jogo O Flamengo Tinha que reverter Um resultado Adverso Então acho que Pela dificuldade Pelo clima Pela sequência De jogos Ruins Que o Flamengo Vinha fazendo Então tinha que dar Uma resposta Para a torcida Tinha que vencer Tinha que classificar E conseguiu E conseguiu Fazer isso Conseguiu O primeiro tempo Do Flamengo Foi muito bom Uma equipe segura Uma equipe Para frente Pressionando o adversário Sem deixar respirar No segundo tempo Faltou perna Acho que faltou Faltou perna Para o Flamengo Que é uma coisa Que preocupa Que preocupa muito O pessoal do Flamengo E segundo tempo Sempre o segundo tempo Do Flamengo Porque é muito intenso Começa o jogo Muito intenso Em cima Pressionando o adversário Lembra muito Os times do Guardiola Aquele negócio De pressão É lógico Comparando as suas Devidas proporções Mas um time Que marca em cima Que sufoca o adversário Então essa pressão inicial Ela fez toda a diferença Agora esse Gabigol Ele também teve Uma evolução no Flamengo Muito grande Diga-se passagem Jogava no Santos Mas no Flamengo Para mim Ele está muito mais maduro Hoje Muito melhor O gol que ele fez Naquele cruzamento Do Bruno Henrique Esse gol que ele fez Foi gol de centroavante De camisa 9 É lá o Ronaldo Esse gol que ele fez O Gabriel Ele é um jogador De potencial Para mim É um grande centroavante Ele ainda tem o problema De perder muitos gols O Gabriel Ele perde muitos gols A cada jogo Que ele faz Um, dois gols Ele perde três Nesse ele perdeu Um gol feito Na perna ruim Dois gols No mesmo lance Chutou no goleiro No rebote Bateu para fora Mas é Dos centroavantes Que nós temos No futebol brasileiro Para mim Hoje Ele e o guerreiro Eles sobram Em qualidade técnica Em poder de decisão É um grande jogador Acho que É cedo Para falar De seleção brasileira Porque Cada semana O brasileiro Quer escalar Um jogador Mas se for olhar Por oportunidade Tudo É um jogador Que pode se analisar Merece Porque para quem Já levou Thais Levou Fred Não digo esse Fred Que joga no Brasil Mas aquele Fred Da Copa do Mundo Que não entrou para jogar Para quem levou Bernardo Para a Copa do Mundo Que não jogou nada O homem que tinha alegria Nas pernas E tudo mais Mas para eu falar Em guerreiro De um lado E falar de Gabigol Do outro Flamengo E Internacional Nas quartas Da Libertadores O que dizer O que esperar Desse confronto E desses dois jogadores Dinho vai ser Assim Na minha opinião Vou aproveitar As falas do Caim Que de fato Vou começar falando Pelo Flamengo Foi um jogo muito difícil Como você falou Foi um dos maiores jogos Que o Jorge Jesus fez Foi bom Por quê? Porque agora o Jorge Jesus Viu o tamanho Do nome Flamengo No Brasil e no mundo Porque Ver o que a torcida fez Eu estou aqui Não enaltecendo Mas é uma coisa Que eu acho muito bonito Quando a torcida Entra no jogo Sem briga Sem Quebrar Invadir Estádio Como o Flamengo Já fez mesmo Ano passado Na Libertadores Então assim Foi diferente Deu para ver O tamanho do Flamengo Portanto Na declaração do Rafinha Ele falou Isso eu jamais vi na Europa É, deu para ver Deu para ver o tamanho do Flamengo Deu para ver Que o VAR Só apita para o lado De grandes clubes Como o Flamengo O Palmeiras O Corinthians O Santos Só apita por esses lados Porque dá aquele pênalti Que deu Que o Rafinha Cavou Experiente Rafinha Que ele é experiente É macaco velho Que é jogador ali Então O jogador que conseguiu Cavar um pênalti Daquela A gente vê mesmo Que realmente Que o VAR está a serviço Não, não estou falando do VAR Eu falei do Jorge Jesus Tanto é que o VAR está a favor E eu quero falar sobre isso aí Porque você está falando Que mostra o tamanho do Flamengo E mostra realmente Mostra que até o VAR Está ao lado do Flamengo Eu acho que eu não quis dizer Você já está levando para o lado Você já está levando para o lado do torcedor Não, não é o lado do torcedor não Eu quis dizer Foi o seguinte Espera, espera O Jorge Jesus teve essa história Contra o Goiás Dentro do Maracanã Viu o tamanho da torcida do Flamengo Dentro do Maracanã Portanto foi um jogo perfeito Onde teve um jogo Acho que para mim O melhor jogo do Flamengo Em 2019 Só que deu para ele ver A contestidade Quando Portanto você vê Não sei se você chegou a ver Logo após do jogo Todos foram comemorar Comemorar Ele não Ele ficou sentado no banco de reserva Imaginando Creio eu O tamanho que ele viu O tamanho do grupo que ele entrou Lógico que Palmeiras É um time muito grande A gente temos aí Portanto Os quatro brasileiros São os quatro Se eu não me engano Eu falei para o Hélio Que possivelmente Vão brigar pelo título brasileiro Então assim Nesse caso Ele viu o tamanho Do Flamengo Eu não estou falando Questão de De árbitro Porque a gente sabe Muito bem Questão de arbitragem no Brasil Todo mundo fala Que ajuda os maiores clubes Flamengo Corinthians Principalmente os palmeirenses Fala que ajuda muito o Corinthians Ajuda muito o Palmeiras E é mentira Isso é verdade É verdade Assim como o Palmeiras Foi ajudado O jogo contra o Godoy Nós temos que levar Em consideração Que Esses clubes São clubes Que a gente costuma dizer Que são ajudados Quando o assunto É um campeonato nacional Mas Quando você vai Para o âmbito Da Comebol Isso Os clubes brasileiros Eles são sempre prejudicados Isso é verdade Além disso Tem o agravante De ser um árbitro Argentino E quem é maior Emelec Ou o Flamengo Que é maior Na história do futebol Na história do futebol Acho que não tem comparação Você não pode comparar Mas O Emelec tem mundial? O Emelec não chegou lá Tem mundial o Emelec? Tem mundial? Não sei Inclusive o Emelec No cenário do futebol O Emelec Revelou quem Para o futebol mundial? O Flamengo 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 Passou o Romário Passou o Edmundo Mas o pênalti O pênalti Que é o que gera Toda essa discussão É um lance interpretativo Mas não pode Não pode ser interpretativo Tem que ser regra É aquilo que a gente falava Que ofre aqui O lance Que você acredita Que foi o lance do Rafinha Ele foi um lance interpretativo Ou um lance de regra Ele não pode ser lance interpretativo Mas a regra Ela dá margem para isso Tem lance de interpretação Do juiz A regra Ela dá margem Portanto o VAR Não pediu para olhar Porque deu a Não pediu Porque não funcionou Porque não funcionou Porque por quatro vezes O juiz não estava nem ouvindo O retorno dela Que ele tem que pedir Para poder trocar Mas quem garante Que durante o pênalti Esse fone não funcionou Agora eu te falo o seguinte O VAR Tanto é que ele Favorece clubes grandes Que ele não funciona Na série B Ele não funciona Na série C Ele não funciona Nos campeonatos regionais Você sabe que ele não funciona Nessa série que você falou Você entendeu Isso Custo muito alto O custo do VAR é alto O custo do VAR é alto Portanto os clubes da série A Eles são obrigados A pagar uma porcentagem A FIFA A CBF Arca com a outra porcentagem Agora imagina Um clube de série B Um clube como o Operário Por exemplo Um clube Que subiu Agora da série C Ele não tem condições Ele não tem condições De pagar essa taxa Para manter um VAR Na série B E assim Se na série A Já está dessa forma É por isso Imagina a série B Sem querer tirar o mérito Mas com árbitros Menos qualificados Porque nós sabemos Que tem árbitros Menos qualificados Assim como tem jogadores Menos qualificados Então é É muito É muito amplo É muito subjetivo Essa questão do VAR Eu ainda acho que O VAR Se bem utilizado Se bem manuseado Ele faz bem Para o futebol Ele pode agregar O problema é que Ele não está sendo Bem administrado Ele não está sendo Bem manuseado É muita demora A gente não sabe O que está acontecendo Eu concordo Quando dizem Que tem que Quebrar o sigilo Dessa conversa Da cabine do VAR Com o árbitro Para saber Como foi tomada Aquela decisão Ou como ela não foi tomada E que ninguém sabe Então é preciso Ter mais transparência No procedimento Mas que o VAR É uma forma de Trazer Eu não sei Justiça É trazer Mas enfim Trazer essa justiça Que às vezes É um gol Com impedimento Ou um toque de mão Ou uma falta Que deixa de ser marcado O bom do futebol Era isso Era discutir Na segunda-feira Discutir na quinta-feira Discutir na terça-feira A semana inteira O mês inteiro Aquela jogada Duvidosa Que o árbitro Foi lá Assinalou Mas pergunta Para o torcedor Do time Que foi prejudicado Se ele quer discutir Isso na semana Pois é Mas assim Aí o VAR Que veio Para poder resolver O problema Ele não está resolvendo nada Primeiramente Na Copa América Você via o narrador Gritar gol Gol Aí parava De gritar o gol Não podia Você perdia o lance Porque esfriava o jogo Aí voltava Agora foi gol Gol Nem imagem Não tinha mais Mas a verdade É que a polêmica No futebol Ela vai existir Com ou sem VAR Porque Eu posso ver um lance Mas aquele sentimento De torcedor Ele vai impedir De concordar Com o que eu estou vendo A imagem está lá É nítido O que aconteceu Mas o torcedor vai falar Ah, mas sempre vai ter um porém Então a polêmica No futebol Ela sempre vai existir Agora Uma coisa que eu tenho Que concordar com o Dio Essa demora É absurda É tão engraçado Porque quando O povo tem aquela piada Por que tem replay No jogo de futebol É porque o homem Não consegue ver o negócio E tem de novo para ver A TV passa mais rápido Que a própria cabine Não, e tinha que passar No estádio Tinha que passar esse replay Do VAR Tudo isso no estádio No telão Para o torcedor Poder ver o lance também Porque a gente que está acostumado A assistir jogo em casa Na televisão Quando você vai para o estádio O lance passou e acabou Se você não estiver atento No jogo ali Ou com um radinho ali Para poder te alimentar O que você viu ali O lance passou e acabou Você vai ficar ali Com aquela dúvida Que foi ou não foi Você tem que ir para casa E rever o lance Dez vezes na internet Para poder ver E ir e voltando Até para elucidar O que está acontecendo Porque igual você falou É o que eu Ainda existe É uma adaptação Isso que está acontecendo O torcedor está se adaptando Os jogadores Acho que em vista De como era No começo do ano Quando começaram A utilizar o VAR Aquela aglomeração Em cima do arco É lógico Vai lá Fala alguma coisinha E sai Mas existe um processo De adaptação Isso está sendo melhorado Só que o torcedor Acho que assim Para ele É mais difícil isso Porque o torcedor Que está no estádio Eu falo Porque muitas vezes Tem o torcedor Que leva O seu radinho Que acompanha Que está escutando ali Mas tem torcedor Que não Ele está ali No canto da torcida E o que está acontecendo No campo Às vezes Um momento de distração Ele perde a jogada E fica ali Sem entender O que aconteceu Então É preciso melhorar É preciso melhorar Os procedimentos A forma como o VAR É utilizado E agilizar Essa utilização Eu acho que o VAR É benéfico Para o futebol Sim Mas da forma Que ele está sendo utilizado Não É porque em outros esportes O VAR funciona Que é uma beleza Tipo no basquete A bola sai Eu para mim O VAR Em tênis O VAR para mim Ele deveria ser usado Da seguinte forma Um lance Que o árbitro não viu Olha uma jogada De violência Que teve ali Um soco Que o árbitro não pegou Uma bola que bateu O escanteio Foi por fora ali Fez um gol limpo Sei lá O escanteio que ele bateu O cara cabeceou Mas a bola rodou por fora Da linha de jogo Entendeu? Passou por trás do gol ali E o árbitro deu gol Sei lá Uns lances Dessa natureza Como é feito em outros esportes Agora não para poder Decidir o que é O que não é Dentro do jogo Com poder de decisão A decisão é do árbitro E não do VAR É no caso Que você está falando Prevaleceu a decisão Do árbitro em campo No caso que tem que ser O VAR não pode interferir Toda vez que a gente Ah não Mas foi falado Agora se tem Ele tem que ser usado E no peso do Flamengo Ele não foi usado Para você Para você Como você fala Também lógico Pelo âmbito de torcedor Mas também Principalmente pelo âmbito De comentarista De fato Teve um exagero do Rafinha? Teve A gente vê isso direto Isso acontecendo Portanto até o Neymar Ganhou a fama Por quê? Porque é exagerado Só que Teve o toque? Para mim não Para mim não Para você não A discussão não É igual eu te falei É igual eu te falei Você viu o toque na perna? Dentro da coxa do zagueiro Não teve toque na perna Então eu recomendo Analisar o lance de novo Colão É porque não tem a câmera Porque o Elio Lemos Fala que produz Esse programa aqui Mas ele não produz nada Mas se ele fosse atento Ele teria esse lance Porque esse lance Era um lance polêmico E era para ter esse lance Mas ele não tem Existe o toque Mas a questão é Não tem como Mas se o futebol Futebol é toque Definir a intensidade É Se foi para derrubar Mas futebol Cara é toque Daqui a pouquinho Ninguém vai poder encostar Ninguém Porque se encostar Num cara Entendeu Ai perde Ai mamãe Me traz a boneca Que eu quero ir para casa Futebol é contato Cara É contato É porrada mesmo Futebol Futebol é futebol raiz Entendeu É contato Então pela sua opinião Não pode nem marcar Aquele puxa puxa Dentro da área Porque aquilo é raiz Aquilo lá Vem de muito tempo Então não pode marcar Aquilo lá não é penas Tem que marcar Tem que marcar Só que se marca Se faz vista grossa Porque sabe Aquilo ali é comum Aquela agarração ali Entendeu O toque O contato Empurra empurra Puxa a camisa ali O arpo não viu Se viu Finge que não viu Entendeu Agora Mas tudo bem Vamos passar para frente O que que não Vamos colocar nesse programa Que não tem pauta mesmo No programa sem pauta Ao invés de resenha Cara Vamos falar então Sobre Palmeiras e Grêmio Então Palmeiras e Grêmio Que vão se enfrentar Falamos sobre Flamengo e Inter Que vão se enfrentar E o Palmeiras e Grêmio Primeiro fazendo uma observação Sobre Flamengo Flamengo e Inter Que a gente não entrou muito No assunto No assunto Falando do Inter O Inter Uma classificação segura Em cima Até acabou Quebrou as pernas Do produtor Do programa Colocou a imagem Do Grêmio ali Calma aí Calma aí Que a gente vai Vai chegar lá O Inter Se classificou Com duas vitórias Em cima do Nacional Venceu lá no Uruguai Venceu no Beira Rio Está jogando bem Sim Tem um elenco forte Sim É candidato ao título Sim Mas existe um certo exagero Porque nós brasileiros Nós somos carentes De um bom futebol Isso Se um time consegue Quatro vitórias consecutivas Às vezes não toma gol Ou consegue uma jogada Ou outra ali Por mais que o adversário Seja inferior Já surge aquela ideia De não Esse time A gente acaba superestimando O Inter é um bom time É um time forte É um time Organizado Acho que o Odair Helman Passou por um Um período Complicado ali Entre o final do estadual E o início do campeonato brasileiro A torcida até pediu A cabeça dele Mas É um time acertado Um time perigoso Nesse confronto com o Flamengo É Eu acho que não tem Um grande favorito É um confronto de São duas camisas pesadas É um confronto de iguais Mas eu ainda não vejo O Inter Como esse bicho Papão todo Que anda sendo falado Por aí Porque Nos grandes jogos Quando o Inter Precisou vencer Quando o Inter Precisou mostrar Esse ano Ele não conseguiu Ele perdeu o estadual Para o Grêmio Que não vem jogando Bom futebol É bom a gente lembrar O Grêmio não vem Com boas performances Muito questionado O Renato até se irritou Em algumas coletivas Um tempo atrás Agora o Grêmio Voltou a vencer Mas assim Quando os dois confrontos Contra o River Não conseguiu vencer Então Tá certo O Inter Vem bem no campeonato brasileiro Tá conseguindo Ir bem Tá invicto Copa do Brasil Copa do Brasil Eliminou o Palmeiras Um elenco forte No papel Um time melhor que ele Inclusive Invicto na Libertadores Então tudo isso A gente tem que levar Em consideração Mas pra mim Mas pra mim No papel Ali no 11 contra 11 O Flamengo Ainda é o time Mais forte O Flamengo Ainda é o time Mais forte Agora falando Sobre o Palmeiras E Grêmio O Grêmio Classificou Conseguiu Uma grande vitória Contra o Libertar Que fez duas Duas grandes vitórias Contra o Libertar As equipes paraguaias Viam muito bem Na competição O Serro Portenho Conseguiu a classificação Pra enfrentar O River Plate O Libertar Foi eliminado Pelo Grêmio Foi Acho que até Inesperado Uma vitória Tão expressiva Como foi ontem Lá no Paraguai É um time forte É time copeiro É um time de libertadores O Renato Transformou o Grêmio Num time de libertadores Um time copeiro Um time que sabe jogar Contra adversários argentinos Contra adversários chilenos Paraguai Sabe enfrentar Essa catimba Então Vai ser uma parada Duríssima Pro Palmeiras Que era uma classificação Esperada Em cima do Godoy Cruz Que é um adversário Tecnicamente Bem inferior A gente viu isso No jogo O time do Godoy Cruz Limitadíssimo Um time sem triangulação Conseguiu aqueles dois gols Por um apagão Do Palmeiras Na verdade No primeiro tempo ainda Portanto no segundo Primeiro tempo O Palmeiras conseguiu Um empate lá Foi mais por demérito Do Palmeiras Por um vacilo Do Palmeiras Que o Godoy Cruz Conseguiu Dar aquele susto Ali Fazer aquele placar No primeiro tempo Do que propriamente Pelo futebol dele Serão dois grandes Confrontos Eu espero Que sejam dois Grandes jogos Equilibrados Mas eles serão De encher os olhos A gente não sabe Talvez seja o jogo Principalmente as primeiras partidas Jogos de ida Estudo Do adversário Porque É um confronto De equipes Com muita qualidade técnica Potencial E é um clássico E é um clássico também Sem contar que Palmeiras e Grêmio É uma rivalidade antiga Temos grandes confrontos De mata-mata Entre as duas equipes Então Eu ainda vejo Palmeiras Com melhor elenco 100% Ainda vejo Palmeiras Com melhor elenco Porém O desempenho Do Palmeiras Ainda deixa A desejar Pelo time que tem Perdeu poucos jogadores Mas não consegue manter Aquele mesmo Pelo elenco Que o Palmeiras tem Acho que ainda Deixa a desejar É um time que deixa A desejar ainda Eu não consigo Colocar Um favorito Nesse jogo Mas se eu tivesse Que apostar as fichas Eu apostaria No Palmeiras Eu apostaria No Palmeiras O futebol Ele é muito imprevisível Muito imprevisível É isso que faz O futebol O esporte Talvez mais apaixonante Do mundo É esse imponderável Porque tem O melhor time Mas a gente Não tem a certeza Se o melhor time Vai vencer No basquete O melhor time Vence No vôlei O melhor time Vence Não é um esporte Não são esportes Que dão margem Para o time inferior Vencer O futebol não Você monta ali Fecha a casinha Joga por uma bola Você vence Você vence O Corinthians em 2007 Foi campeão brasileiro Jogando por uma bola Era talvez No campeonato A quinta Sexta força Por elenco E conseguiu ser campeão Teve um Desculpa te interromper Teve um episódio Esse ano Na Copa do Brasil Onde o Corinthians Jogava contra a Avenida Não sei se vocês lembram Que o Avenida No primeiro tempo Conseguiu fazer Dois gols E pressão Em cima do Corinthians Como você falou Todo mundo Ficou muito empolgado Com aquele momento Do Avenida Quem é Ante Como a gente fala Torcia contra o Corinthians Nossa Achou a Avenida Um dos melhores times Do mundo Só que Como você falou A margem Não tem margem de erro As vezes eles empolgou Tanto Foi para cima Falando A gente pode ir Segundo tempo O Corinthians Virou o jogo Para 4x2 Então existe Existe O futebol Ele dá margem Para esse imponderável Principal Acho que nem é imponderável No caso desses confrontos Porque são confrontos De quatro grandes times Postulantes Ao título A gente já sabe Que vai ter um brasileiro Na final Eu posso ser Um pouco Vai ser Brasil E Argentina Temos do outro lado Temos o Boca Juniors O Boca Juniors O River Plate O Rosário Ou São Lourenço O São Lourenço Foi eliminado É o Serro Portenho Serro Portenho Serro e a LDU Isso A LDU enfrentou Para mim Passa Lógico A gente vai falar Eu quero ver uma semifinal De novo Até uma revanche Da final da Libertadores Do ano passado Eu quero ver sim Um River e Boca Na semifinal Mas o secretário De segurança Lá da Argentina Ele já deve estar Em pânico Alô Espanha Estamos voltando Preparar o Camp Nou Agora Foi uma final Em Madrid Outra em Barcelona O que é triste Para o futebol Você tem que levar O futebol O espetáculo Para outro canto Do mundo Porque você não consegue Armar um sistema De segurança Com tanta tecnologia Tanta inteligência Que tem Os caras conseguem Proteger o presidente Dos Estados Unidos O Papa Mas os caras Não conseguem Proteger A partir de futebol Os caras conseguem Fazer um esquema Defensivo Da polícia Do exército De tudo quanto é Mas não conseguem Proteger Como você falou Pelo fato De quando acontece Esse tipo de coisa Com o presidente Um Papa É uma pessoa só Tentando Mas é a multidão É a multidão É a multidão É controlar a multidão Infelizmente Você mexer hoje Com a paixão De milhares de pessoas É muito difícil Mas tem uma coisa O que a gente não pode No futebol É deixar de lado A responsabilidade Que o clube tem Porque a responsabilidade Hoje da segurança Do futebol É da polícia militar No Brasil A polícia militar É que está lá dentro do estádio Na Copa do Mundo Não é a polícia militar A FIFA traz A segurança própria Na verdade Isso que você falou A responsabilidade Sobre os jogos É dos clubes A polícia militar É porque é chamada A polícia militar Não tinha nem que estar É porque os clubes não investem Porque os clubes não gastam Eles não se preocupam com isso Porque os caras estão embolsando Um milhão aqui Para jogar essa bolinha Como os caras do Palmeiras Jogam uma bolinha Como o Lucas Lima Joga uma bolinha E ganha um milhão Entendeu? É isso aí Por que a gente não temos Esses episódios na Europa Não mais Antigamente a gente tinha O Flamengo Contra o jogador machucado Entendeu? Que está embolsando milhões Então é assim É isso O futebol é isso Os caras só querem saber De botar os milhões aqui No final do jogo Tomar cerveja Tomar uísque Concordo E ir para a zona E para o outro É isso Tivemos um episódio Muito triste Com questão de torcida Se não me engano Foi no último jogo Grêmio em Inter Onde a torcedora Comemorando com a torcida Ali no local vazio Não era o local apropriado Por quê? Porque ela ainda estava No meio da torcida do Inter Só que Não estava vazio Ela levanta a camisa do Grêmio Com o filho Comemora com os torcedores Que estão na área Do Grêmio E acaba sendo agredida Pior ainda A criança acaba sendo agredida Então assim Lamentável É vergonhoso Isso de coisa acontecendo Não só no Brasil Mas no mundo Por causa de uma coisa Que traz tanta alegria Para o torcedor Mas de fato Se os clubes Investissem mais nisso Dinho Porque hoje Quando a gente tem invasão E o cara volta Para a arquibancada A gente consegue pegar o cara Por causa das câmeras Por que não investir mais É não quem Bom, bora correr aqui Alex Pereira está chegando Aqui no estúdio É um cara Que nunca me enganou E vai estar na parada GLBT Na semana que vem Se não me engano Ou essa semana Não sei Aqui em Goiânia Um cara que vai puxar a frente Lá Dessa galera Massa pra caramba Bom, bora seguir aqui Então Vamos falar aqui Sobre a rodada do Brasileirão Vamos falar sobre a classificação Põe na tela aí A classificação Para a gente poder Fazer esse bate-bola rápido Aqui que o tempo vai passando Olha aí Na classificação Santos em primeiro lugar Seguido ali do Palmeiras Terceiro Flamengo Quarto Atlético Mineiro Mineiro Quinto São Paulo Sexto ali o Internacional Atlético Paranaense É o sétimo Oitavo é o Corinthians Nove ali O nono É o Goiás E dez É o Botafogo Tá me surpreendendo O Goiás Segue lá O Grêmio Bahia Ceará Fortaleza Vasco da Gama Cruzeiro Fluminense Chapecó TSA O Havaí O Goiás está bem Gabriel fez o comentário Não está lá embaixo E tem um jogo a menos Isso Ainda tem um jogo a menos Contra o Corinthians Lá na Arena Corinthians Joga dia sete Quarta-feira Dia sete Na quarta-feira O Elio acabou Obrigado Elio Pela informação O Goiás Poderia Poderia Ter uma perspectiva melhor Se não fosse A queda Do Walter Lá no Eu acredito Que sul-americano O Goiás É um time de meio De tabela Hoje no Brasil Acho que Tem mais time Que o Botafogo Por exemplo Que é um rival De meio de tabela Eu acho Que o time do Botafogo O Barroca Trouxe uma ideia Bacana Para o Botafogo Mas O time do Goiás O time do Goiás É um time golfinho Aquele time Faz investimento Trazendo o Walter Novamente O Walter Agora já está Infelizmente fora Do futebol Lamentavelmente Prejudicado O Walter Eu sou contra Entendeu Totalmente Já ficou um ano Suspensa Deu mais um ano Entendeu Já ficou prejudicado Porque tomou um remédio Que o médico avaliou O médico lá do CSA Que ele estava Do CSA Que avaliou Que ele podia tomar o remédio Ele falou Ele tomou o remédio Ele tomou o remédio Por conta própria Tomou o remédio Porque o médico mandou E agora ele não consegue Comprovar Porque o médico avalizou Porque o médico Pode bem se defender Eu não falei isso não Então assim Independente Dessas questões Administrativas Que o Goiás Deixa a desejar Sim pelo investimento Que tem Eu acredito Que o Goiás Consiga fazer Uma campanha Segura Sem risco De rebaixamento Esse ano Consegue vaga Na Sul-Americana Mas para o próximo jogo Contra o líder Do campeonato O Santos São três pontos Que eu não acredito Que o Goiás Acho que nenhum ponto Pode dar uma tabela E aí O Santos Para mim Não é o favorito Não vai vencer O campeonato brasileiro Por elenco Porque o Santos Tem um bom treinador Tem uma boa ideia De jogo É um elenco O 11 O 11 principal Do Santos É competitivo Mas o Santos Não tem opções Como os times Que vem atrás Então por exemplo Qualquer um Que seja eliminado Da Libertadores Na próxima fase Desses times Que ainda estão lá Ou na Copa do Brasil É uma ameaça É uma ameaça grande O Santos ainda pode Ficar mais um tempo Na liderança Do campeonato Mas Projeção de título Acho que não Libertadores Briga Com certeza Pode brigar Pelo título Mas campeão Eu acredito Que não seja Eu não acredito Em título do Santos De fato Até porque o campeonato Brasileiro Como assim Eu não estou falando Eu estou vendo Uma referência De um técnico Que veio de fora Do país Até o técnico De Santos Acho que o campeonato Brasileiro É um dos mais disputados Do mundo O Jorge Jesus Chegou agora Falou que o brasileiro O pessoal Que não observa Lá de fora Assim como a gente Não observa O campeonato brasileiro É um dos mais difíceis Do mundo E eu concordo Com ele Pela questão A gente tem vários times Campeões do mundo Mundiais Que jogam no Brasil A gente não tem Essa capacidade Que eu vejo Temos Flamengo São Paulo O Grêmio Até o Palmeiras Que todo mundo Briga O Corinthians São vários Campeões mundiais Num campeonato só Geralmente a gente Não vê isso na Europa Geralmente é dois Três Na Europa existe Na verdade Uma supremacia De dois Três times Que tem Quarenta Quarenta e cinco Títulos nacionais Como na Mas está mudando Está mudando Está mudando Por investimento Por exemplo O Manchester City Não era Uma equipe grande E ainda não é Acho que falta Um título continental Para o Manchester City Se colocar Entre os gigantes Do futebol mundial Mas vem um cara Um investidor Coloca dinheiro lá dentro O Paris Saint Germain Vem um investidor Coloca dinheiro lá dentro E transforma a equipe Mas foi o time mais fake Nesse ano O que falta Para o futebol brasileiro Talvez seja isso O Palmeiras e o Flamengo Conseguiram grandes investimentos Nos últimos anos E é bom A gente sempre critica Diretorias Má administração O Flamengo Conseguiu Desde com o Bandeira Se eu não me engano Que foi quando Entrou o investimento Vem administrando bem Vem trabalhando nisso Palmeiras com a Crefisa Investimento Trabalhando bem Então Acho que falta isso Para o futebol brasileiro Falta O investimento E administrar O Corinthians teve Aquele investimento Quando o Ronaldo voltou O Ronaldo trouxe todo Não desmerecendo o Corinthians Mas querendo ou não A gente sabe que o Ronaldo Trouxe muito investimento Foi a imagem do Ronaldo Só que o desperdício Foi no Pato O problema do Corinthians Foi o Pato Não teve uma boa administração Investiu todo o dinheiro Num jogador Que não trouxe o retorno Que ele esperava Então Vamos ali rapidinho Que o LLM Está apressando Falar sobre os confrontos Dessa rodada Vamos falando Um a um aí Se você quiser Tem Vai olhando aí Ele pode pôr os confrontos De novo Temos lá o primeiro Confronto Uma rodada de clássicos Ceará e Fortaleza Clássico gigantesco E a gente falava aqui Sobre o Goiás Que está bem No meio de tabela Mas está no meio de tabela Porque tem muitos times Para cair para a Série B O ano que vem Você tem ali O CSA Você tem ali O Fortaleza e o Ceará Que não vão Se manter Durante muito tempo Dentro da Série A Entendeu? O Fluminense não cai Com o advogado que tem Você tem a chance Que o Vasco da Gama Possa cair Embora o Vasco Está ali entre os nove Configura entre os nove Entre os nove Primeiros ali Mas você tem O Botafogo ainda Muita coisa pode acontecer Você tem a Chape ainda Que muita coisa pode acontecer Durante o confronto E essa rodada E essa rodada É uma rodada De clássicos Você tem clássico Lá no Ceará Ceará e Fortaleza Dois times que estão Muito próximos Na tabela Até Você tem Cruzeiro e Atlético Mineiro Depois daquela Daquela repercussão Toda Na Copa no confronto Da Copa do Brasil Tem Corinthians E Palmeiras Que acho Que é o Acho não É um confronto Muito esperado Para essa rodada Por conta Da A situação Que o Palmeiras Que o Palmeiras Vem Acho que É necessário Para o Palmeiras Uma vitória Nesse clássico Porque Para poder afastar O fantasma Porque o Palmeiras Não ganha do Corinthians Na casa do Corinthians Em época nenhuma É incrível Já venceu Mas não é algo Muito comum Não é igual O São Paulo Que ainda não conseguiu Vencer nada No Corinthians Mas Assim A classificação Do Palmeiras Ela Ela era tida Pela torcida Acho que até Pela própria imprensa Como obrigação O Palmeiras Tinha que se classificar Mas a resposta O Palmeiras Tem que dar No clássico É um jogo Um jogo importante Um jogo de peso O Corinthians Vinha muito mal Das pernas Antes da Copa América Vinha com Um aproveitamento Péssimo Principalmente No sistema ofensivo Perdendo Agora Conseguiu a classificação Na sua americana Ontem Que não é uma coisa Tão assim Era um adversário fraco É uma competição Sem tanta Repercussão Visibilidade Mas enfim Vem bem no brasileiro Tá ali com 19 pontos E com um jogo a menos Então por exemplo Se vence O Goiás E vence o clássico Contra o Palmeiras Ele fica A dois pontos Do Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras hoje Tem 27 pontos Então o Corinthians Iria para 25 É um jogo Fundamental Para as pretensões Tanto de Palmeiras Como de Corinthians Na competição E desses clássicos Que você falou Para mim O que vai pegar fogo Sem dúvida nenhuma É o clássico mineiro Que vem com a eliminação Surpreendente Do Cruzeiro Na Libertadores Então assim Pelo confronto Que teve na Copa do Brasil O Cruzeiro venceu O primeiro jogo Atropelou o Atlético Em 3x0 E o Atlético Uma performance Até digna de aplauso O Atlético jogou A partida inteira intensa A gente via No final da partida O desgaste dos jogadores O jogo inteiro Pressionando o Cruzeiro Que não vem bem Mas é um time Um time forte É um time com Uma boa defesa Então Quando fala de clássico É outra coisa Agora vamos correr aqui Tem as participações Eu estava olhando Estava aqui Estava aqui No celular O Boás Silva Parabenizando a gente O Dener Rafael Alô Dener Aquele abraço Fernando Lucas Esse aqui é o do Tacão O pessoal do Tacão Acho que é ele mesmo O Fernando Lucas O Gabriel O único torcedor do Tacão De fato Eu apoio muito o Tacão Aqui Você não falou aqui O Dener está falando aqui Palmeiras favoritaço Sem dúvida Você tem que falar isso aqui Você não falou isso aqui não Você não deixou também Eu estava comentando O Dener Rafael O Grêmio vai mostrar Para a Crefisa Que elenco milionário Com folha salarial De 20 milhões Não diz nada Mas de fato Só falando nesse Que o Dener falou aqui De fato Questão de time hoje Questão de elenco O Palmeiras tem três times Pode revezar Até daqui três semanas Que vai acontecer o jogo Possibilita o Palmeiras Uma rotatividade Só um detalhe Só um detalhe Que o Dener é de Toledo No Paraná E é torcedor do Grêmio Aqui o Elen está falando aqui Porque ele não faz os treinos direitos Aqui Ele está dizendo que o Dener É de Toledo Lá do Paraná Só que o Grêmio Abraça aí para o pessoal Abraça aí o povo lá de Toledo Lá do Paraná Só que o Grêmio Parece que tem um costume maior De jogar esse tipo de jogo Ele gosta desse tipo de jogo Complicado Com time grande O Grêmio É aquele time assim É um time É um time que tem o perfil De uma competição Como a Libertadores Então O Palmeiras Eu acho Ah eu tenho que parar de falar isso Os quatro É que é Os quatro que estão Ali tem perfil O Palmeiras hoje O Palmeiras hoje No papel Ele é o favorito Sim O Palmeiras ele hoje Ele tem o melhor elenco O Flamengo Eu falei isso No último resenha Duas semanas Três semanas atrás Que o Flamengo Ele tem o maior poder de fogo O ataque do Flamengo Ele é mais forte Ele é mais intenso Ele causa mais dano Ao adversário Você olha para um lado Tem Everton Ribeiro Para o outro Para o Nenrique Você tem o Arrascaeta Tem o Gabigol na área Mas O equilíbrio No elenco Eu acho O Palmeiras Ele é favorito No papel Ele é favorito Mas O papel Não ganha jogo Como a Libertadores É muito complicado Porque para quem Perder a invisibilidade Para o Guarani No Amistoso Depois perde para o Ceará Não quer dizer nada Você tem ali A gente falou Da série B Da negócio Estava falando brasileiro Vamos ter Flamengo E Bahia Se não me engano No próximo confronto Vai ser um confronto Muito bom Porque o Bahia Estreia do Felipe Luiz Uma coisa Isso que eu queria comentar O Flamengo Hoje está com um time bom E pode jogar um futebol bom Que é um futebol europeu Que todo brasileiro Admira muito Trouxe um treinador europeu Temos vários jogadores Que veio da Europa Para jogar no Brasil Não estou falando Que vai ser um Barcelona Aquele toque Aquele futebol Mas é que foi bom Porque Um futebol mais agradável Trouxe um time Um técnico Deu o técnico Um time Que ele possa usar Lá de fora É uma coisa Que às vezes A gente exige muito Dos treinadores aqui Tem que exigir sim Mas Essa ideia De O de fora não serve O de fora não Existe um preconceito Dos treinadores brasileiros Em relação a isso Que eles acham Que o brasileiro Super valoriza O que vem de fora O São Paulo Ele não teve a mesma sorte Do Jorge Jesus De chegar Com um elenco Bem montado Um elenco Com peças fortes Mas ele conseguiu O que ele fez com o Santos Não está em comparação Para terminar aqui Para encerrar A nossa participação O futebol brasileiro Ele está melhorando Nisso de investimento Que nós falamos O São Paulo anunciou ontem A contratação Do Daniel Alves O Palmeiras Trouxe o Ramires O Flamengo Trouxe Rafinha E Felipe Luiz Então O futebol brasileiro Ele vai melhorar Tecnicamente Sim Eu acredito isso O Palmeiras Trouxe o Luiz Adriano Que também O Palmeiras Traz 15 atacantes 10 meses 5 centravantes Eles vão jogar o que? Há um exagero Mas é isso Que faz um time Ser competitivo Em todas as competições O Palmeiras Quando está jogador Assim O Dudu Faz bem sim Faz bem sim Aí tem que aumentar Salar A bolinha desse tamanzinho E não sai disso Podemos Podemos ter Essa esperança Do campeonato brasileiro Não só ser competitivo No quesito de pontuação De quantidade de times Que podem chegar ao título Mas em qualidade de futebol Em qualidade de futebol Sul-americana Rapidinho Só falar Quem que passa Corinthians ou Fluminense Carrico Na sua opinião Desinteressada De quem analisa Pode falar O futebol O futebol Do Fernando Que o Fernando Diniz Colocou no Fluminense Acho que o Fluminense Na sul-americana Parece um time E chega no campeonato brasileiro É outro Então O Corinthians Vejo como favorito Vejo o Corinthians Como favorito Tem mais elenco Que o Fluminense Mas Falamos aqui O programa inteiro Do empoderável Do futebol Agora do trabalho O Fernando Diniz Que às vezes Mesmo contestado Consegue fazer o time Do Fluminense Jogar mais do que ele pode Mas cravo o Corinthians Cravo o Corinthians Não A minha opinião Eu sigo A do Kaique Santos Porque Com certeza O Corinthians É mais time É mais favorito Do que o time Do Fluminense Aliás Se o Corinthians Passar Pode pegar o Independiente Da Argentina O Corinthians é um time Que não tem estrela nenhuma Mas é um time Que arrebenta O cara Ele faz um trabalho No Corinthians Que há muito tempo A gente fala De treinador Aqui Que pra mim Hoje É um dos maiores treinadores Me desculpa O Filipão Luxemburgo Humano Menezes E outros aí Mas Renato Gaúcho Que também Pra mim Cresceu muito Deveria assumir A seleção brasileira No lugar Do Tichen Futuramente Mas o Carilli Pra mim Indiscutivelmente É o melhor treinador Porque do que ele Vem fazendo pelo Corinthians Há algum tempo Já E se mantendo No cargo Há tanto tempo Porque o Filipão Se mantendo no palmeiro Porque ele tem nome Felipão Tem título Entendeu Por isso Tem elenco Mas se não fosse O Filipão Já estará na rua Há muito tempo Então o Carilli É um cara Que consegue manter O Corinthians Onde está Em alto nível Apesar de não estar Disputando mais nada E não ser o Brasileirão Mas é o atual Campeão do Paulista Joga alguma coisa Mas É um bom treinador Eu vou ser do contra Totalmente do contra Porque quem me acompanha Nas redes sociais Sabe pra quem eu torço Eu acredito No Fulminense Até pelo Como o Kaique falou O jogo que vem fazendo Só que O Hélio já está ali Encerra, encerra A gente só volta Semana que vem Pitaco aí Pra Copa do Brasil Pra quem é campeão Não, pra quem vai pra final Primeiro jogo agora Primeiro jogo Já é semana que vem agora Se eu não me engano Porque Aí tem os dois jogos Da Copa do Brasil E depois vem os jogos Da Libertadores É, vamos falar Então sobre a semana que vem Então Porque já estourou O tempo aqui O Hélio já tem 10 minutos Já foi Já foi Já foi E o nosso interno Que participou A gente agradece A vocês que participaram A todo mundo O pessoal do Brasil inteiro Através da rede mundial De internet Valeu Até segunda Até segunda-feira Então Segunda-feira Estamos firmes No mesmo horário Um abraço Conte comigo Falou aqui Aos parça Está na moda Esse negócio de parça Agora Conte comigo Está acertão Segue Conte comigo Então tá Conte comigo Galera Aquele abraço Super beijo A você Boa semana E bom final de semana Tchau galera Tchau galera Tchau 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 Tchau.